Já estamos de volta e olha só, daqui a pouquinho você vai ver uma novidade. O que será que vai acontecer hoje aqui no estúdio, hein? Quem assistiu sexta-feira pode imaginar, né? Jean Peretto foi desafiado. E aí? Ah, rapaz, deixa essa bola pra lá, daqui a pouquinho. Tá um pouquinho sujinha essa bola aí, né? Mas não tem problema não, ela é boa também. Já já você vai ficar sabendo o que vai acontecer. Não mude de canal. Daqui a pouco, quem não viu vai entender, mas quem assistiu sexta-feira já sabe, né? Beleza? Eu fiquei devendo um abraço. Eu quero que... Coloque essa imagem na tela agora, por gentileza. Meu abraço pra dona Antoninha e pro seu Orlando de Cascavel. Olha só, rapaz, fiz uma visita no final de semana e aí estávamos. Olha, gaiteira aiada, rapaz do céu. O seu Orlando deu um trato na minha gaita, rapaz. Esse bicho é bom de gaita, que eu vou colocar lá no meu Instagram depois. Uma moda que a gente fez, né? Quem procurar lá o Gia Pereto no Instagram, mais tarde vai ver, então. Realmente quero deixar um abraço pra eles aí. Obrigado pela parceria. Tamo junto, né? Aí sim, gente boa. Obrigado pela audiência de todos os dias aqui no Brasil Urgente Regional, ok? Eu tenho um recado pra você agora de Foz do Iguaçu, pra você de Cascavel, pra você das cidades vizinhas. Quero falar com você que está com problemas financeiros. Você que já não sabe mais a quem recorrer. Problemas aí? Vamos falar da melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. Solução financeira está aqui aparecendo na sua tela. Financiou um carro, moto ou caminhão? Está pagando por dois ou até três? A solução financeira vai te ajudar. Não basta. Chega de juros abusivos, ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão. Entre em contato agora mesmo. 45 9-91-17-23-58. Veja só esse depoimento de alguém que já conseguiu com a solução financeira. Boa tarde, meu nome é Sérgio. Tive uma dívida de R$ 16.700. Com a redução, conseguimos dar ela por R$ 2.000. E graças a Deus deu tudo certo. Eu recomendo pra todo mundo a sua solução financeira. Até 70% a diferença do que você vai pagar. Lembrando que a análise é gratuita. Você só precisa mandar uma mensagem agora mesmo. 45 9-91-17-23-58. Quem é de Foz do Iguaçu pode visitar na rua Almirante Barroso, número 1105. Mas claro, mande a sua mensagem e o pessoal vai te orientar da melhor maneira pra conseguir a diferença nessa conta que está tirando o seu sono. Ok? Beleza então. Vamos dando sequência aqui no Brasil Urgente? Eu quero voltar, quero falar novamente com ele, Júnior Rocha. Ele vem ao vivo pra dividir a tela comigo aqui no Brasil Urgente. Vai nos trazer informações, inclusive, sobre a Operação Zona Franca. Parece que teve arma apreendida. Ah, o bicho tá pegando. É polícia nas ruas, nas rodovias. Enfim, Júnior Rocha, quais as informações? Exatamente, já essa foi a Operação Zona Franca. Diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar, e também por um outro grupo operacional da PM aqui do estado do Paraná, que é o BOPE, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Nessa situação, a operação, então, teve como alvo casas voltadas para a prostituição. Isso porque havia ali um indício que nesses lugares, então, ocorria tanto o consumo de entorpecentes quanto o tráfico de drogas, o tráfico também internacional de pessoas e também a prostituição de menores. Durante as buscas, então, nesses locais, foram apreendidos uma pistola 9mm com 5 munições e duas porções de maconha, sendo, então, presos ali os responsáveis pelos ilícitos. Vale frisar ainda que em uma dessas casas voltadas para a prostituição, foi identificada uma menor de 15 anos de nacionalidade paraguaia, envolvida, justamente, em prostituição. Sendo, então, é dada aí a voz de prisão para a proprietária do local. Estima-se aí um prejuízo total de 8 mil reais ao crime organizado. A menor, ela foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar Local e os demais detidos, juntamente com os produtos apreendidos, foram encaminhados para a delegacia de polícia. Vale lembrar que essa operação ocorreu em um município aqui do oeste do Paraná, no município de Santa Helena. Jean, volto contigo. Olha, Júnior Rocha, permaneça comigo aqui, dividindo a tela, porque teve mais, né? Teve mais situações aí em Capitão Leone das Marques, uma outra arma foi retirada de circulação. Júnior, explica para a gente a respeito dessa outra arma, onde ela foi localizada? Essa outra arma, ela foi localizada justamente em um ônibus de viagem na cintura de um passageiro. Esse ônibus aí, ele fazia a linha aqui do Paraná até o Rio Grande do Sul. Esse passageiro, ele estava dentro do ônibus. Policiais militares ali do BPPROM, batalhão de polícia de fronteira, desconfiaram, então, justamente da atitude bastante nervosa ali desse indivíduo. Em uma revista pessoal, então, encontraram uma pistola calibre 9 milímetros. Como você muito bem frisou, essa situação ocorreu no município de Capitão Leone das Marques. Vale frisar ainda que mais de 50 munições do mesmo calibre, ou seja, 9 milímetros, também foram apreendidas. Essas munições estavam, então, na bagagem desse passageiro. Toda a ocorrência foi encaminhada até a delegacia de polícia e ele deverá responder, aí, então, por porte ilegal de arma de fogo. Ele não disse, aí, para quem entregaria, nem para onde levaria essa arma, mas ele também não disse, ali, que estava sendo, muitas vezes, ameaçado de morte. Então, a suspeita principal é que essa arma, ela poderia chegar, então, a alguma capital aqui do Brasil, de algum dos estados, justamente, aí, para ser utilizada pelo crime organizado. Volto com você no estúdio, Jean. Muito obrigado, Júnior Rocha. Daqui a pouquinho, o Júnior volta, trazendo informações, mais participações ao vivo. Então, logo, logo, ele volta aqui para a tela do Brasil Urgente Regional. Mas agora você vai ver que a Prefeitura de Cascavel publicou aviso de licitação. É isso mesmo, esse aviso de licitação da Prefeitura de Cascavel é para aquisição, aí, de equipamentos para a Guarda Municipal. Então, para comprar câmeras corporais para os guardas. Veja os detalhes na reportagem. Elas são pequenas, práticas e auxiliam nas abordagens e, principalmente, a coibir crimes. São as chamadas Burry War Câmera. As câmeras de vídeo individuais, corporais, que são posicionadas no peito dos profissionais de segurança. Em Cascavel, foi aberta uma licitação para a contratação de 50 equipamentos como este para atendimento das guardas municipal e patrimonial. Essas câmeras, elas vêm auxiliar o nosso trabalho do dia a dia da Guarda Municipal no atendimento à ocorrência, quem ganha a população e também a guarda. Porque toda a ação é filmada, da ocorrência, do início ao fim. Então, isso daí vem trazer mais transparência a todo o serviço da Guarda Municipal. Alguns guardas em Cascavel já utilizam esse tipo de equipamento, mas são apenas oito câmeras. Com a licitação, todo o efetivo vai contar com o apoio. Definido que o pessoal que dá a licitação já vai ter um trabalho de fazer o treinamento para os guardas para uso das câmeras, como usar no colete e como acionar. O valor da licitação é de R$ 251.295,60 e inclui uma estação computadorizada para armazenamento e descarregamento automático, que deve funcionar na atual central de monitorização da Guarda Municipal. Na estação, são 50 câmeras que vai fazer parte aqui para a Guarda Municipal. É onde todos chegam para trabalhar, cautela-se as câmeras, que é anexada ao colete. Então, toda a ação, toda a ocorrência, ela é filmada. Isso vai trazer, como a gente falou, mais transparência para o serviço da Guarda Municipal, no atendimento de qualquer tipo de ocorrência que vier a surgir. Muito bem, obrigado aí pela informação, reportagem da Patrícia Cabral também. E a gente vai trazendo sempre o que é destaque aqui na tela do Brasil Urgente Regional. Quero mandar um abraço, inclusive, para o meu amigo Juarez, vigilante das antigas aí, né, trabalhando sempre nas madrugadas em Cascavel. Está assistindo o nosso programa, fez um questionamento aí também e me fez uma boa pergunta aí, Juarez, né? Questionou a respeito daquela situação que a gente mostrou, da bagunça toda em Cascavel. Eu citei que tinha registro de muitos adolescentes por ali. O Juarez questionou a respeito da participação ou fiscalização por parte do Conselho Tutelar, né? Eu realmente preciso buscar essa resposta. Inclusive, se alguém do Conselho Tutelar, seja de Cascavel ou de qualquer outra cidade, estiver nos assistindo, pode entrar em contato com a gente aí também para repassar essa informação, né? O melhor caminho, acho que é lá na nossa transmissão, inclusive, né? Estamos no Facebook, no Facebook da TV Tarobá, pode entrar lá, deixa o comentário, a explicação, se é também ou não a atribuição do Conselho Tutelar a fiscalização da presença de adolescentes em ambientes como esse, que realmente são ambientes, no mínimo, posso dizer que insalubres, né? Daqui a pouquinho a gente busca mais informações ou amanhã na programação a gente traz uma resposta mais concreta por parte de representantes do Conselho Tutelar também. Agora eu sigo trazendo informações. E o bicho começou a pegar na região. O setor de inteligência da DENARC identificou nesta segunda-feira que um morador de Cascavel, ele viria até aqui, até Foz do Iguaçu, para buscar drogas. Foram realizadas diligências com o apoio da PRF de Cascavel e o veículo utilizado, ele foi identificado. Esse carro passou a ser monitorado na rodovia, na BR-277, quando o condutor estava retornando. Ele foi abordado em Santa Tereza do Oeste e após buscas, olha, 5.300... Aliás, é 5 quilos, né? 5 quilos e 300 gramas de cocaína e 4 quilos e 200 gramas de crack foram localizados. O condutor relatou que buscou a droga em Medianeira. Ele falou que não chegou a vir a Foz do Iguaçu. Disse que levaria até um posto de combustíveis em Cascavel e que receberia 5 mil reais pelo transporte. O prejuízo estimado ao crime organizado é de aproximadamente 475 mil reais. Ou seja, o bocó que caiu aí, eu chamo de bocó mesmo, né? Porque vai buscar droga achando que vai se dar bem, receberia 5 mil. Mas o traficante ia receber quase meio milhão. A casa caiu, o bicho pegou e realmente deu ruim pra ele que agora, além de perder a liberdade, vai precisar pagar o traficante, porque senão corre o risco, inclusive, de perder a vida. Você acha que tem traficante bonzinho? Rapaz, a Madre Tereza de Calcutá já foi, hein? E traficante vai ter dó de mula, porque quem puxa droga nada mais é do que as ditas mulas. Caiu a casa pra esse cascavelense, o bicho pegou parabéns pra polícia, DENARC e PRF em ação, mostrando como se faz e retirando essa porcaria de circulação. Isso que com certeza causaria um impacto mal danado nas famílias, seja de Cascavel ou pra onde quer que essa porcaria fosse levada também. Beleza? Vamos voltar a fazer contato com o Júnior Rocha neste momento. Ele vem dividir tela comigo. Vamos falar a respeito de desmatamento. Desmatamento, é isso mesmo. PM diretamente envolvida com desmatamento. Ô, Júnior Rocha, que história que é essa? Teve desmatamento? É, na verdade, é o seguinte. Seriam árvores de maconha? Onde que tudo isso aconteceu? Exatamente, já isso tudo aconteceu na sua terrinha, na sua cidade natal, município de Pato Branco. Isso mesmo. Policiais militares ali receberam uma denúncia anônima de que em uma residência estaria sendo realizado o plantio justamente da maconha, da cannabis. Nessa situação, a denúncia também dava conta de que a casa, a residência, o local ali também estava sendo utilizado além de ser voltado para o plantio, também para o armazenamento de drogas. Os policiais chegaram no local e encontraram realmente diversas plantas aí de maconha, diversas arvorezinhas, a gente pode dizer assim, algumas com um metro e meio, outras um pouco menores. Toda essa situação, então, foi encaminhada até a delegacia de polícia. Vale frisar que na residência ninguém foi encontrado, portanto, não tivemos preso. Porém, é claro, a partir disso, será instaurado um inquérito policial para averiguar aí todas as circunstâncias que norteiam, então, este crime, que é o plantio de maconha. Se não encontrar o proprietário do local, ou até mesmo quem estava residindo ali, quem, de fato, então, assumirá essa bronca, será o proprietário da residência. Volto com você no estúdio, já. Olha, obrigado, Júnior Rocha, mas temos, inclusive, enquanto eu estou consumindo a minha erva aqui, mas a minha erva é erva mate, rapaz. Temos uma sonora, né? A tenente da Polícia Militar falou a respeito deste fato, e você vai ver agora qual é o posicionamento da Polícia Militar. Na noite deste sábado, a Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190 de que em uma residência havia uma plantação de maconha. Diante dos fatos, a equipe da inteligência do terceiro batalhão deslocou até o local para verificar a denúncia e constatou, de fato, que na residência havia a planta da maconha e solicitou apoio da equipe da ROCAM, que deslocou até o local. Ao chegar na residência, foi chamado pelo morador e a equipe não foi atendida. Como estava o pé de maconha visível ali do lado de fora da rua, a equipe optou por adentrar na residência, no terreno ali na parte de trás da residência. A equipe localizou ali essa plantação de maconha que continham ali na residência, três pés de aproximadamente um metro e meio, um pé com 60 centímetros e uma planta com 30 centímetros de maconha. Então a equipe fez a extração dessa substância, né? Trouxe aqui até o terceiro batalhão para a lavatura do boletim de ocorrência e posteriormente será encaminhada à Polícia Judiciária e será incinerado o material. Será que estavam planejando uma marvorezinha de Natal aí, rapaz? Pensa num negocinho ali, né? Isso devia ser uma coisa catinguenta, a vizinha... Alguém denunciou ali por perto porque imagina, né? Aí fica olhando, será que é mandioca esse negócio aí? Olha ali, ó, que pesão de mandioca, né? Aí fica imaginando a vizinhança comentando, ó, as mandiocas lá plantadas no terreno do fulano. Mas você já viu ele colhendo mandioca? Não, ninguém viu. Mas o que que acontece? De vez em quando tira umas folhinhas lá, né? Tira umas folhinhas, parece que pendura num varalzinho lá e de vez em quando sobe um catingão, uma fumaça fedida. Aí a polícia foi lá, a casa caiu, né? Ó, parabéns Polícia Militar, parabéns pelo excelente trabalho. Tem que retirar mesmo de circulação essa porcariada. E ó, vem cá, deixa eu falar uma coisa, olha aqui pra mim. Olha nos meus olhos aqui, ó. Você que tá assistindo o nosso programa nesse momento. Eu estou aqui numa ansiedade, sabe por quê? Porque você sabe o que que eu vou dizer, né? Ah, você tá rindo por quê? Ah, rapaz. Vamos junto então? Vem cá comigo. Vamos falar junto? 3, 2, 1 e... Chora, maconheiro! Inclusive, inclusive tem muita gente aí, ó, que tá gostando da baguncinha aqui, ó. Ó, o nosso amigo Júnior Rocha esteve no Paraguai hoje, próximo do meio-dia, que conversou com um paraguaio aí, paraguaio mesmo, que assiste todo dia. Agora eu não lembro o nome, o Júnior não me passou o nome. Ele e a esposa dele diz que racham de dar risada, que eu choro a maconheiro. Aí, ó, não tem nada a ver com isso. Pra nós aqui é só informação que interessa, né? Tá certo. Brincadeira. Abraço a todos do Paraguai, da Argentina, a todos que acompanham o nosso programa em qualquer lugar do mundo, também pelas redes sociais, né? Mas no Paraguai, vamos Paraguai adentro com o sinal aberto da TV Tarobá também. Vamos com mais informação? Acabou as informações de apreensão de drogas, no entanto, forças de segurança, elas apreenderam grande quantidade de cigarros contrabandeados. E o Júnior Rocha vai nos contar onde foi que isso aconteceu. Essa situação ocorreu no município de Guaíra. Policiais militares do BPFROM, batalhão de polícia de fronteira, policiais federais do NEPOM, Núcleo Especial de Polícia Marítima e também, é claro, militares do Exército Brasileiro, estavam realizando um patrulhamento de rotina na região rural do município de Guaíra, que faz fronteira com o Paraguai. Quando avistaram um caminhão em atitude suspeita, foi dada a ordem de parada, com sinais luminosos e sonoros. Porém, o motorista não obedeceu e empreendeu fuga. Vale frisar que nessa situação, o caminhão foi encontrado abandonado em uma região de mata. 45 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos nessa situação, que foi toda encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal do município de Guaíra. De Foz do Iguaçu da fronteira, Júnior Rocha. Obrigado, Júnior, pelas informações. E agora você vai ver que três pessoas ficaram feridas no final de semana após uma discussão familiar. Foi no bairro Cataratas, em Cascavel. Ismael Elias traz as informações. A briga de família foi registrada no último sábado em Cascavel, na rua Getúlio Vargas, no bairro Cataratas. O homem chegou em casa logo após ter ingerido bebida alcoólica, muito alterada e com uma faca ele tentou agredir a esposa. Um gerro que presenciou toda a situação, com uma pá, agrediu o homem. A briga foi grande. A polícia militar chegou para intervir na situação e evitar uma tragédia. É só uma briga entre família. O indivíduo que é sogro do rapaz veio com uma faca. O rapaz tentou se defender, acabou acertando uma pá na cabeça do senhor. Foi vítima do ferimento no dedo ali, vai ser encaminhado para a UPA. O senhor recusou o atendimento, foi feito um curativo na cabeça dele. E todas as partes serão encaminhadas para a delegacia. Ele chegou a ferir com a faca a esposa dele também, que vai ser levado por violência doméstica. Olha, tem cada coisa que acontece em ambiente familiar que, lamentavelmente, tem famílias que parece que permanecem juntas aí para viver em pé de guerra mesmo. E quer ver data boa para dar confusão em família? Tem duas, eu diria. Tem duas. Que normalmente deveria ser uma data de confraternização, de amor envolvido. Mas a minha experiência, desde 2005, trabalho ligado diretamente à mídia, seja no rádio, portal, TV. Duas datas para dar confusão é Natal e Dia das Mães. Rapaz do céu, é coisa de louco. E agora, imagina, sem nenhuma dessas datas por perto, o bicho já está pegando. Imagina só, né? Pelo amor de Deus. E a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação na região de fronteira entre Foz do Iguaçu e Cascavel, na BR-277, em combate à exploração sexual de crianças e também adolescentes. Isso foi em casas noturnas, né? E o Júnior Rocha, ele traz mais informações para você na tela do Brasil Urgente. Essa fiscalização ocorreu em duas casas noturnas, a primeira em Cascavel e a segunda no município de Medianeira. A fiscalização foi realizada por policiais rodoviários federais, principalmente que fizeram parte do terceiro curso de operações temáticas de combate ao crime da BR-F. Na casa noturna de Cascavel, que também fica às margens da BR-277, circunscrição da BR-F, um menor de idade, foi flagrado bebendo bebidas alcoólicas. O proprietário do local foi encaminhado à delegacia de polícia e responderá pelo ato. Na segunda casa noturna, em Medianeira, casa noturna essa que também fica às margens da BR, um indivíduo que se tratou ali, inclusive, como segurança do local, foi flagrado portando uma arma de fogo. De uso permitido, porém, sem a devida autorização. Diante da situação, ele foi encaminhado, então, à delegacia de polícia e agora responderá por porte ilegal de arma de fogo. De Foz do Iguaçu, dá tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, Júnior Rocha. Obrigado, Júnior, pelas informações. E agora o Ismael volta para a tela do Brasil Urgente, vai nos informar a respeito da morte, porque morreu no Hospital Universitário, em Cascavel, a quarta vítima do atentado no bairro Brasília. Thaís Fernanda dos Santos Amaral, ela teve morte encefálica. Lembrando que no dia 21 de fevereiro, quatro pessoas estavam em uma casa quando um homem atirou na cabeça das vítimas. As quatro pessoas morreram. Ismael, traga as informações. O suspeito do atentado contra quatro pessoas no bairro Brasília, em Cascavel, no dia 21 de fevereiro, ainda segue foragido. Na noite do crime, Renato Stromkamp foi baleado na cabeça e morreu na hora. As outras três pessoas chegaram a ser atendidas pelo CIAT e levadas ao hospital, mas não resistiram e morreram. Elas foram identificadas como Michele Petrazini, que morreu no outro dia, no dia 22 do Hospital Bom Jesus. Robson Munari, que estava internado no HU, em Cascavel, também não resistiu e morreu. Além disso, Thaís Fernanda dos Santos Amaral foi o último corpo a ser trazido ao Instituto Médico Legal de Cascavel. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Michele Petrazini. Segundo a PM, ele tem diversas passagens pela polícia. O suspeito ainda segue foragido da justiça. O João Paulo possui diversas passagens policiais, inclusive crimes de trânsito, embriaguez ao volante. E também temos crimes de violência doméstica, graves, que foram realizados já anteriormente contra Michele. E indícios de tráfico de drogas e uso de drogas também por parte do João Paulo. O João Paulo não possui registro de arma de fogo. Então, o que também dá a entender é que ele estava com uma arma de fogo ilegal, uma arma de fogo ilícita, no momento que praticou essa barbárie. As notícias que tivemos eram que estavam quatro pessoas, duas do sexo masculino e duas do sexo feminino, em uma residência, fazendo uma pequena confraternização. E teria chegado ao local o João Paulo, ex-Amazio da Michele, e realizado o disparo contra todas essas pessoas. Uma grande possibilidade de ser um crime passional, e as diligências estão sendo realizadas para a localização do João Paulo. E por isso a gente pede a colaboração, principalmente da divulgação da imprensa, e principalmente das pessoas que estão assistindo esses canais, para realizarem a denúncia através do telefone 190 da Polícia Militar, para realizar a prisão do João Paulo e o encaminhamento do mesmo. A gente não tem notícias ainda sobre algum possível apoio que ele teria realizado, mas está sendo tratado como um crime passional, em princípio. Olha, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você vai ver, parece que aconteceu há poucos instantes em Cascavel, mais uma tragédia. O homem teria matado a esposa e atirado contra ele mesmo. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações para você disso que aconteceu há poucos instantes em Cascavel. Então permaneça conosco, a informação vem chegando agora, nossa equipe está apurando os fatos, equipe da Tarobá no local, já já vamos trazer os detalhes para você. Enquanto isso, 6h22, você vai ver agora que um homem, ele morreu na madrugada de hoje no Jardim Europa, em Toledo. O rapaz estava dentro de casa, quando o suspeito chegou e efetuou vários disparos contra ele. Socorristas do SAMU chegaram a ser acionados, mas apenas constataram a morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Você viu aí as imagens do nosso parceiro Léo Silva, do Assis Urgente. Agradecemos aí a parceria de sempre. Daqui a pouquinho, claro, quando ocorrer atualização, amanhã, também nos próximos dias, a gente traz para você todas as informações disso e muito mais, sempre na tela do Brasil Urgente Regional, sempre também no nosso portal tarobanews.com. Vamos dando sequência por aqui? Vamos trazer mais informações agora na tela do Brasil Urgente? Vem comigo! Produtos de origem duvidosa e novas drogas sintéticas, é isso mesmo! Isso foi apreendido em Foz do Iguaçu. Júnior Rocha e Valmir Schwingel acompanharam essa situação e você vai ver agora na tela do Brasil Urgente. Um revólver calibre .38. Munições, drogas, dinheiro trocado, produtos oriundos de receptação e estelionato. Tudo isso foi apreendido pela equipe do Homem do Chapéu, do GDE, Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil. Tudo estava dentro de uma residência na região norte de Foz do Iguaçu. Os policiais conseguiram chegar até o local após uma longa investigação. Um casal foi preso em flagrante. O homem e a mulher foram trazidos para a 6ª Subdivisão Policial. E agora deverão responder pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Vale frisar também que podem responder por estelionato, além, é claro, de receptação. A droga apreendida é conhecida como MD ou até mesmo Michael Douglas, muito utilizada em festas eletrônicas. Tem até música falando a respeito. Ainda segundo a Polícia Civil, os investigados realizavam compras online no nome de outras pessoas. Possuíam todos os dados, mas na hora da entrega passavam o próprio endereço. A polícia conseguiu localizar pelo menos 6 vítimas. Agora, o inquérito policial foi instaurado para apurar as demais circunstâncias. Obrigado, Júnior Rocha. Realmente, MD, né? Eu já tinha ouvido falar dessa porcaria chamada MD, mas eu não sabia que a sigla se referia ao ator Michael Douglas, né? Então, fica aí a dica, né? A polícia, de um modo geral também, é uma situação bastante complicada. É perigoso. Essa porcaria mistura com a bebida. E aí o cara fica loucão, fica loucão. E tem muita gente consumindo isso como se não houvesse amanhã, né? Mas para quem está usando, talvez não haja amanhã mesmo, né? Meu Deus do céu, é cada vez mais porcaria circulando por aí. E a gente tem que ficar sempre preocupado com as nossas pessoas queridas, os nossos filhos, parentes. Mas também precisamos de atenção com o nosso sistema de saúde. Vai acontecer o quê? Uma pessoa chapada que acaba tendo uma overdose vai parar onde? A probabilidade que caia no sistema público de saúde é muito grande. E o sistema público tem que atender todo mundo. Fato. Mas, se a pessoa puder evitar, né? Pelo amor de Deus. Ai, gente, vamos ter que voltar naquela historinha. Drogas fazem mal. Então, pensa, né? Pelo amor de Deus. Seis horas e vinte e seis minutos. Seis e vinte e seis agora. A DH prendeu os suspeitos de um incêndio criminoso no bairro Coqueiral, em Cascavel, que deixou uma mulher de 35 anos morta. Detalhes na reportagem. Na madrugada deste sábado, investigadores da DH de Cascavel prenderam suspeitos de terem ateado fogo em uma residência localizada na rua Recife, no bairro Coqueiral, no último dia 19. A equipe da DH saiu às ruas para o cumprimento desses três mandatos de prisão contra os suspeitos. Duas pessoas foram presas no município de São Jorge do Oeste, outra em Cascavel, sendo duas mulheres e um homem que foram detidos e encaminhados da delegacia da Polícia Civil para prestarem seus depoimentos. A casa foi tomada por um grande incêndio, sendo que quatro pessoas estavam no interior da moradia. Um vizinho teria ouvido o grito de socorro dos moradores e acionado o corpo de bombeiros. Em um ato de coragem e bravura, o vizinho foi até a casa em chamas e arrombou a grade em um dos quartos e resgatou duas pessoas que estavam com queimaduras graves. Os militares do corpo de bombeiros chegaram ao local de ocorrência para combater as chamas, mas não conseguiram socorrer Miriam Carolina Alves Cardoso, de 35 anos, que estava em um dos quartos e, devido às queimaduras, não resistiu e morreu. Uma das pessoas presas é suspeita de participação em um outro crime de homicídio aqui em Cascavel, mas o fato não foi constatado pela DH, que até o momento não se pronunciou, e as investigações prosseguem. Então a gente oficiou a perícia para que o perito faça um laudo com urgência dessa situação. Independente disso, os investigadores ainda estão coletando informações lá do local. A providência adotada foi esse pedido de urgência nessa perícia técnica, para que o perito vá até o local novamente, já foi naquele dia, mas que ele vá novamente ao local, faça uma perícia detalhada. Os investigadores apontaram alguns locais específicos para que o perito dê uma maior atenção. Então a gente aguarda essa saída do perito ao local, independente desse laudo formal ou não, que ele, em contato com os investigadores, vão apontar possíveis locais de onde iniciou-se o fogo, para apurar realmente se foi esse incêndio criminoso. Teve um crime anterior, uma rixa entre famílias, alguma coisa assim. Então também é uma hipótese levantada pela equipe. Como eu disse, a gente não descarta nenhuma hipótese. No início da investigação a gente abre um leque de investigação de todas as nossas possibilidades. Depois a gente vai fazendo o filtro e vai estabelecendo a linha de investigação a seguir. Então foi levantada essa hipótese também e a gente trabalha em cima disso também. Muito bem, você viu aí. Então pelo menos já temos o registro da prisão, pelo menos de um dos supostos envolvidos. Esperamos o desenrolar dessa história toda. Lembrando que estamos sem expediente, pelo menos o atendimento administrativo da polícia, mais informações a respeito deste caso, de outras situações, somente na próxima quarta-feira. E agora eu volto a fazer contato com o Júnior Rocha. Ele vem para a tela, vai falar sobre um acidente em específico. Se bem que, se bem que, eu acho que isso é muito mais grave do que um simples acidente. Eu destacaria, Júnior, como uma tentativa de homicídio. O que você acha a respeito disso? Quais as informações que temos nessa situação que envolveu dois caminhoneiros na região norte do estado? Exatamente, já como você muito bem frisou, ocorreu na região norte, mais precisamente em uma rodovia estadual na PR-986, próximo ao município de Londrina. As imagens, inclusive, gravadas por um motorista que estava trafegando pelo local, mostram exatamente o momento em que um caminhoneiro fecha o outro e o caminhão ali que foi fechado justamente vai para o canteiro central e por pouco não invade a outra pista, ou seja, por pouco não atinge outro veículo que vinha no sentido oposto e aí sim a tragédia seria maior, o acidente teria uma proporção aí gigantesca. Afinal, ali estavam utilizando, por exemplo, aquela rodovia naquele momento, muitas pessoas que estavam indo para outros municípios, justamente, é claro, para aproveitar também o carnaval, aproveitar aí esse, vamos dizer assim, esse feriado, esses dias livres. Então, essa foi uma situação bastante complicada. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, falou que se alguma viatura estivesse por ali ou até mesmo as imagens tivessem sido capturadas por câmeras de vídeo monitoramento realmente do próprio órgão, aí sim ela poderia multar. Porém, é claro, isso pode entrar na esfera criminal como uma suposta aí tentativa de homicídio, se é claro, a investigação apontar. Todas essas imagens já estão com a Polícia Civil, que agora irá investigar esse caso, uma situação bastante complicada. Por se tratar também de uma rodovia estadual, não cabe a PRF ir atrás disso e tampouco ali multar o indivíduo naquele momento, e sim a Polícia Rodoviária Estadual. Mas com imagens dessas gravadas por terceiros, infelizmente não é possível dar aí, realizar o auto de infração. Volto com você no estúdio. Muito bem, obrigado, Júnior Rocha, pela sua participação. É assustador, né? Uma situação assustadora aí que a gente acaba vendo aqui na tela do Brasil Urgente também. Agora, você vai ver também algo que aconteceu no fim de semana, um acidente entre moto, van e ônibus. Terminou com uma mulher morta. Aconteceu na região da doana da Ponte da Amizade. Detalhes, você vai ver agora. Nossa equipe estava de plantão no fim de semana. Júnior Rocha, Valmir Schwingel, eles foram até o local e realmente é um movimento muito intenso naquele local. É uma loucura, às vezes um formigueiro de gente. E o sábado de manhã, muitas pessoas aproveitam para ir ao Paraguai, voltam para cá, muitas vezes de moto-táxi. Nada contra o moto-táxi, é algo rápido, é algo que realmente facilita essa mobilidade. Mas nesse caso, a mulher caiu da garupa de uma moto. E você vai ver agora as informações na tela do Brasil Urgente. Quando chegamos no local, o corpo da vítima já estava coberto por um plástico, colocado pelos socorristas do SEAT, que tentaram salvá-la. Mas antes disso, populares também tentaram ajudar. Neste vídeo, é possível ver dois cidadãos realizando a massagem torácica, com o objetivo de reanimar a mulher. Infelizmente, apesar dos esforços, não foi possível salvar a vida de Bernarda Fretes Casco, de 56 anos, cujo a nacionalidade é paraguaia. Segundo informações colhidas aqui no local do acidente, a vítima estava em uma motocicleta paraguaia, na garupa, quando a moto acabou colidindo contra uma van prata. Foi então que a vítima caiu e o ônibus acabou atropelando. A van ficou tanto com a frente quanto com a parte traseira danificadas. A motocicleta ficou suja de sangue, mas sem grandes danos. A frente do coletivo, parcialmente destruída. Foi necessário que a Polícia Rodoviária Federal controlasse o trânsito para que novos acidentes não ocorressem por ali. A Polícia Científica, assim como o Instituto Médico Legal, foram acionados. Após o local ser todo periciado, o corpo da vítima foi encaminhado até o IML de Foz do Iguaçu. Obrigado, Júnior Rocha, pelas informações. Lamentável, né? Lamentável situação registrada no fim de semana aqui em Foz do Iguaçu. E vamos para mais um fato de tragédia. Eu peço imagens na tela do Brasil Urgente. Aconteceu há poucos instantes em Cascavel, região oeste da cidade. Região oeste da cidade, um crime brutal foi registrado por ali. Socorristas do CIAT foram acionados para atender uma vítima de ferimento por arma de fogo. Foi na tarde de hoje, então, na rua Saúl Mário Caos, no bairro Esmeralda. Segundo informações, um homem teria chegado na casa da ex-esposa, efetuado disparos contra ela e depois atirado contra a própria cabeça, com um tiro, então. Mas ele resistiu. Ela não. A mulher, ela morreu no local. O homem foi atendido pelos socorristas do CIAT e encaminhado em estado grave para o Hospital Universitário, o HU de Cascavel. Então, você viu as imagens e informação chegando sempre em primeira mão para você. Lembrando que amanhã, amanhã no decorrer da nossa programação, nos nossos jornais locais e também no tempo quente, todos os detalhes desse fato que a gente traz para você em primeira mão aqui na tela do Brasil Urgente. Diretor, vamos para o intervalo agora, 6 horas e 35 minutos? Um intervalo rapidão, é um pé lá, outro cá, eu volto já, trazendo mais informações e a última parte do Brasil Urgente Regional. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho